Como é que do Temer vaza tanta coisa e em minutos já está na TV Primeiro foi a carta de zabavo para Dilma e agora o áudio dele sem querer Um vice que parece já estar preparado para o impeachment acontecer Gravou 15 minutos de um discurso estruturado para mostrar para o PMDB Aí ele aparece como um pacifista, inclusive fala em salvação Diz que suas palavras são apenas provisórias Espera o resultado que vai dar na votação Meu Deus, não! Miss Chow TV só queria gravar Mas ele enviou Apertou o botão errado Ele é tão atrapalhado Sem querer ele enviou Sem querer ele enviou Mas ele enviou Apertou o botão errado Ele é tão atrapalhado Sem querer ele enviou Sem querer ele enviou Mas ele enviou Mas ele enviou Apertou o botão errado Música Legenda Adriana Zanotto